A entrevista do dia. A nossa entrevista do dia, a segunda de hoje, é com o economista doutor Sandro Prado. É sempre bom recebê-lo aqui. Bom dia, doutor. Comunicador Cristiano Bassan. Tudo bem? Tá tudo na paz, graças a Deus. Melhor agora falando com o senhor para tratar de um tema que tem gerado muita polêmica, que é a volta dos impostos federais, que pode elevar o preço da gasolina e também do álcool. O governo federal, há uma expectativa grande acerca de como vai se virar para conter esses impostos e também acerca do ICMS, dos governos estaduais que estão pressionando aí para voltar à normalidade. Como é que a gente pode analisar todo esse embrolho envolvendo os impostos que envolvem o combustível, professor? Cristiano, realmente esse é um tema que eu acho até de complexidade, acompanhando tudo o que acontece com os combustíveis no Brasil já há muitos anos. Nós temos tributos que são cobrados, sobretudo no Brasil. O mais conhecido são os impostos. Quando a gente compra arroz, quando a gente compra feijão, quando a gente anda de ônibus, quando a gente consome energia elétrica, qualquer coisa que a gente consuma de bens e serviços, nós somos tributados, nós pagamos impostos para o governo. Nesse caso específico, quando a gente trata de combustível, principalmente no que está em tela agora, que é a gasolina e o álcool combustível, hoje muito pouco usado no Brasil. No entanto, a gasolina que a gente consome, tipo C, nos postos de combustíveis, que é a única ofertada no nosso mercado, ela tem 27% de álcool. Então, a gente não consome, na verdade, gasolina pura, por isso que acaba nos interessando também muito essa questão sobre o valor do álcool. O que acontece é que nesses dois produtos específicos, existe a cobrança de tributos, como sempre tem, isso já havia há muitos anos. E nós temos um tributo específico cobrado sobre a gasolina, que é o CID combustível, o PIS e o COFIN. Eles são como se fossem uns impostos, mas dentro da categoria eles não se classificam como impostos, mas para a gente tem um efeito igual. Então, o CID combustível, o PIS e o COFIN, ele foi artificialmente zerado durante o último ano do governo Bolsonaro, porém ele foi zerado apenas até o dia 31 de dezembro de 2022. Foi uma medida para, justamente naquele ano eleitoral, reduzir a inflação, reduzir aí os tráfego que estava fazendo, os constantes aumentos no preço de combustível sob a imagem do então presidente Jair Bolsonaro. Ele tomou essa decisão, que era uma decisão momentânea, uma decisão que ia durar apenas até dezembro, como nós falamos. Acontece que esses tributos tomados, eles dão aí quase 70 centavos quando foram tirados, já que eles são percentual, mas vamos trabalhar aí na casa de 70 centavos sobre a gasolina. Então, se esses tributos voltassem no dia 31 de dezembro, nós teríamos aí quase que um aumento de 70 centavos sobre o preço da gasolina, que é onde o tributo estaria ali maior, né? Mas o que que aconteceu na realidade, Barçã? Esses tributos, eles foram postergados a sua cobrança em 60 dias. Quando o Lula assumiu, na tarde da posse, ele assinou uma medida provisória, jogando por mais 60 dias de tributo. Ou seja, o tributo existe, ele prorrogou por dois meses e isso, ou seja, ele empurrou uma arapuca montada por Bolsonaro para o começo do seu governo, que traria um desgaste muito grande e isso foi prorrogado para amanhã, né? No final do mês de fevereiro, passado assim esses dois meses. E agora tem uma grande polêmica, isso tratando desse tributo federal não entrando no caso dos estaduais. O governo volta a cobrar o tributo ou não? Bom, se o governo não voltar a cobrar o tributo, o que ele vai estar fazendo é beneficiando uma classe de pessoas que possuem carro, que possuem moto. Só que isso daí vai trazer um grande gasto para o governo, essa isenção, porque é uma perda de receita muito significativa. Então as grandes dúvidas e as grandes problemáticas trazidas disso é o governo reduz o tributo sobre o combustível ou aumenta o salário mínimo ou aumenta a tabela do imposto de renda. Ou seja, essa questão tributária, enquanto a gente não tiver a reforma tributária, sempre vai ter que ser desse jeito. Se o governo deixar de cobrar esse tributo sobre a gasolina, de onde virá esse dinheiro para o caixa do governo? Ele terá que aumentar outros tributos, arrumar outra forma de conseguir. Então a lógica, não estou dizendo que isso seja bom para mim, para você ou para as pessoas. A lógica é que, infelizmente, esses tributos retornem a ser cobrados. Agora, a grande decisão política e, obviamente, que interfere muito na economia é voltar agora, voltar homeopaticamente, não voltar tudo. Essa que é uma decisão complexa que terá que ser tomada de hoje para amanhã pelo presidente da República atual, Luiz Inácio Lula da Silva. Professor, a impressão que se tem é de que acabou caindo no colo do Lula e automaticamente do governo é uma decisão que é, no mínimo, difícil. Por quê? Se o governo decide voltar à normalidade, liberar ou voltar com a cobrança dos impostos federais, liberar os governos para reajustarem a questão do ICMS, há uma repercussão negativa enorme, sobretudo popular, porque automaticamente esses preços vão voltar a explodir e vai cair tudo no colo do governo. É uma decisão bem difícil de ser tomada. É aquele negócio, professor, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come? Nossa, Cristiano, eu não queria estar na pele de nenhum governo, não estou falando desse ou qualquer um que tivesse que tomar essa decisão, porque realmente essa é uma decisão extremamente impopular, ninguém gostaria, ainda não foi resolvido o problema na Petrobras, porque se mudou o presidente da Petrobras, mas ainda não mudou a diretoria, ou seja, a diretoria ainda foi herdada do presidente Jair Bolsonaro. A política de preços da Petrobras ainda não teve mudança, então se realmente esses tributos voltarem a ser cobrados, o preço do combustível sobe. Nós não estamos com uma inflação baixa, a gente ainda tem essa herança do ano passado de uma inflação relativamente alta e vem também agora a pressão dos governadores. Só para a gente relembrar, aqui em Pernambuco era cobrado sobre a gasolina 29% sobre CMS. Se é muito ou pouco, não é a discussão. A questão é que de uma canetada só, diminuiu para 18%. Todos os estados, Barsan, todos, que o governador foi reeleito, eles já fizeram leis estaduais para aumentar acima dos 18%. Então mais de 10 estados hoje já cobram acima daquele teto estipulado por Bolsonaro, inclusive, pegando como exemplo o Paraná, cujo governador é aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então aqui em Pernambuco também, claro, houve uma queda de receita muito grande por causa da redução do CMS sobre os combustíveis e a eletricidade, as contas de luz, as famosas. E isso também tem que ser resolvido e consertado com os governadores. Então esse problema tributário, essa rapuca que Lula está, é muito complexa porque entra no mérito a inflação, entra em mérito taxa de juros, entra em mérito política fiscal, entra em mérito sua popularidade, ou seja, são muitas variáveis que serão comprometidas com qualquer decisão que for tomada de hoje para amanhã. Então é uma decisão muito, muito, muito delicada de ser tomada e nós estamos aí na expectativa de qual será realmente a decisão tomada pelo governo, o que é que vai prevalecer, né? Qual a variável que vai pesar mais na hora dessa tomada de decisão. Muito bem. Para finalizar, professor, com a experiência que o senhor tem, qual o senhor acha que vai ser a decisão do governo e qual seria a saída mais, menos danosa para ambas as partes, isso nos impostos federais e também nos estaduais? Veja, Bassan, existe até uma disputa, como se coloca em tela, de uma ala mais racional, técnica, que é uma ala econômica do governo. Essa ala mais racional, ela é favorável ao retorno da tributação, porque precisa dessa receita, já que, inclusive, alguns gastos já foram anunciados pelo governo, como o reajuste na tabela do imposto de renda, que diminui a arrecadação, como o aumento das bolsas de pesquisa para graduandos, para mestrandos, doutorandos, que aumenta a despesa do governo, como foi o caso também do aumento do salário mínimo, agora em maio, de R$ 18,00, além do aumento que já havia sido dado, então, um novo aumento do salário mínimo. Então, tudo isso já compromete a parte fiscal, que tem uns economistas bem chatos que só falam nisso, sabe, no comprometimento fiscal, na anáfora fiscal, mas, realmente, se você deixar de cobrar sobre o combustível, você vai ficar sem dinheiro, já que existem vários outros gastos para serem feitos. Ao mesmo tempo, a gente tem, então, aí essa mudança na presidência do Petrobras, o Prato vai se reunir com o Lula hoje, vai mostrar já o que viu, as possibilidades que tem, como é que seria essa nova política de preços da Petrobras. Temos também, agora em março, que vai ser enviado por Haddad, uma nova política fiscal, um novo rumo fiscal para ter um controle melhor sobre as contas do governo. Então, dentro da lógica racional e econômica, esses tributos voltariam agora. Mas, porém, dentro da parte política, realmente é uma medida extremamente impopular que vai arranhar bastante Lula, que é o presidente da República e que a gente sabe que, embora ele esteja fazendo um ótimo começo de governo, assim, com muitas medidas tomadas, né, não entrando em questões qualitativas, mas bem intenso, com muitas medidas tomadas, existe toda aquela disputa que se teve para a presidência, ainda não começaram as votações importantes na Câmara, no Senado, a gente não sabe como serão esses embates. Então, eu acredito que o mais sensato era que esse tributo, ele voltasse, não na sua totalidade, e ele fosse repartido. Ou seja, voltasse homeopaticamente essa tributação até que a reforma tributária fosse colocada em tela, agora esperamos para esse primeiro semestre, na Câmara e no Senado, e a gente pudesse discutir para resolver de uma vez pelo menos parte desse complexo sistema tributário brasileiro. Mas não há dúvida que se precise desse dinheiro para as caixas do governo e, ao mesmo tempo, é uma medida extremamente impopular e antipática a gente ter agora reajuste dos combustíveis, até porque dentro da plataforma política, né, da sua eleição para a presidência da República, Lula disse que deixaria os combustíveis com preços razoáveis. E aí esse aumento não sinaliza que ele estaria cumprindo, digamos assim, uma promessa de campanha como outras que ele cumpriu, que foi o caso do aumento da tabela do imposto de renda e que Bolsonaro prometeu e durante quatro anos não fez nada em relação a isso, que do primeiro aumento real do salário mínimo em sete anos. Então, eu acredito que a volta homeopática desse tributo, infelizmente, será necessário. A consertação política com os governadores de Estado também. Agora, a nova política de preços da Petrobras é possível que ela acelere para que atenue esses aumentos quando o combustível chegar na bomba. Ou seja, se faz uma jogada que tem um aumento ali, uma redução ali, mas quando a gente for ao posto de combustível comprar gasolina, a gente não sinta tanto essa volta desse tributo federal e ou uma possível aumento dos tributos estaduais, no caso específico do ICMS. Doutor Sandro Prado, muito obrigado por participar conosco, fazendo esses esclarecimentos aí. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Um ótimo dia para o senhor, viu? Eu que agradeço. Sandro Prado, tem aí um excelente dia, uma excelente semana para você e todos os seus ouvintes. Conversamos, portanto, com o doutor Economia, Sandro Prado, falando sobre a possibilidade do retorno da cobrança dos impostos sobre os combustíveis, tanto os federais quanto os estaduais. Agora, 8h17, intervalo e já voltamos com mais...